A EFF, a importância dela é tentar criar todo o fluxo de prótese sobre implante digital. Enfim, nós hoje somos a única empresa do Brasil que tem todo o fluxo digital de prótese sobre implante presente no nosso catálogo. Então, isso que dá confiança de trabalhar com a EFF. Eu acho que o tema da palestra foi interessante porque nós colocamos o pé no chão sobre a odontologia digital. O que ela pode fazer e o que ela pode proporcionar para o dentista, né? Eu acho que hoje a gente está tendo alguns problemas que estão super valorizando a odontologia digital que, às vezes, a gente fica decepcionado. Então, no meu modo de ver, a minha palestra foi para isso, para a gente acordar das possibilidades reais de fazer uma odontologia real de ponta, não de mentira. Da odontologia digital no Brasil. Eu acompanho a carreira dele e ele é o que mais estuda o método CADICAM hoje na odontologia. Em dois anos que eu estou acompanhando os estudos que ele tem feito, principalmente sobre scanner introral, sobre as impressoras, né? Que hoje a tecnologia, ela está muito presente na odontologia e ele é o que mais estuda em relação ao CADICAM e as marcas do software que a gente utiliza na odontologia hoje. Eu assisti algumas palestras aqui no congresso de um americano e de um italiano e o que tem lá fora a gente tem aqui no Brasil hoje, né? E só que é muito caro. E é legal a gente ter um profissional que consiga nos mostrar qual é o software melhor, o que a gente pode investir ou não na tecnologia digital. E isso o Elson Pimentel mostrou na aula dele aqui no congresso e no estande da EF Dental. Eu acho que primeiro que você tem que ter personalidade, primeira coisa, e ter respeito aos alunos e às pessoas que teoricamente me seguem, né? Então eu tento sempre mostrar o que tem, a literatura mostra, a minha experiência clínica, para não cocriar fantasias na cabeça dos meus alunos. Então eu acho que a importância é isso, fazer as coisas com bastante pé no chão.